As maiores preocupações é que a comida seja artificial, não seja uma comida de verdade. O pessoal fala que tem muito conservante. Tenho essa dúvida, né? Ah, comida congelada tem muito conservante. Não existe esse mito pela falta de conhecimento. Mostrar como a gente faz é o início para começar a desmistificar e quebrar um pouco dessas barreiras que a gente ainda tem. Então a gente recebe, garante que a qualidade do produto está ok, e esse produto é enviado para a linha de produção. A primeira etapa é a etapa do preparo do molho, então você derrete a margarina. É o que a gente usa em casa mesmo, depois você doura o alho, depois você frita a cebola, e depois adiciona o molho e também azeite de oliva. É uma linha artesanal, né? Como um produto que a gente está produzindo ali em casa mesmo. Eu acho que a qualidade do produto é expressa no frescor, buscar ingredientes de qualidade e tentar representar aquilo que o consumidor faz em casa no dia a dia. O conservante, na verdade, é o gelo. É o gelo que faz aquele produto durar tanto tempo, é o gelo que preserva os ingredientes, que preserva a qualidade dos insumos que estão ali dentro. Então a gente não precisa de conservante para ter o prato pronto, a gente precisa sim do gelo, para que ele dure tanto tempo. Nossa, muito bom. Eu vim para cá com uma opinião e estou saindo daqui com uma opinião totalmente diferente. Eu consegui ver coisas que eu não sabia, na verdade, que eu não imaginava. Uma comida de verdade, uma comida como a nossa comida. E eu gostei muito, eu fiquei muito satisfeita e com certeza vou dar para os meus filhos comerem. Eu sou um consumidor, minha família é um consumidor, então eu acho que tenho que prezar por isso, acho que é o mínimo. Não é como feito em casa, ele é feito em casa, só que é na nossa casa.